Jeans direto da fábrica, na mão do fabricante. Essas bermudas aqui, você vai fazer esse preço mesmo? Sério? Não, não tô acreditando. Gente, olha só, vários estilos, cortes, lavagens e é um jeans, ó, filma aqui. Olha isso, jeans encorpado, calças, bermudas, eu não tô acreditando. Fala pessoal, Renato do canal Vivendo de Moda, pra mais um vídeo. Hoje, diretamente do circuito de compras, a nova feira da madrugada, eu vou compartilhar com você um grande fornecedor fabricante de jeans masculino. Exatamente, diversos estilos, cortes, tamanhos, lavagens, bermudas, calças, a oportunidade pra você, revendedor iniciante, lojistas, sacoleiros, chegou. A qualidade é extremamente diferenciada, é um fornecedor completo. Já deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo, ajude mais pessoas. E agora, vamos nessa! Vou começar a apresentar pra vocês as calças. Agora você vai ver vários estilos, cortes, marmorizada, liso, destroyed. Gente, aqui você vai ter do 36 ao qual tamanho? Ao 48, pessoal. Olha o acabamento da peça. Isso aqui já é um estilo skinny marmorizado, tá? Fabricação própria, pessoal. Isso aqui é ebla jeans, tá? Peças de altíssima qualidade. Olha o valor que ela tá, ó. Tá vendo? 48 reais no atacado, mas o preço vai cair. Veja só, o preço vai cair pra você que é inscrito, tá? Olha essa, do 36 ao 48. Peças modeladoras, gente. Vocês não estão entendendo, tá? Olha só, todas as peças com etiqueta, tá? Ó, atrás do fabricante mesmo, ok? Botão, ebla jeans, ok? Olha só. Olha essa, ó. Olha a lycra da peça. Renato, como é atrás? Olha o detalhe atrás. Isso aqui já é, ok? Um modelo claro, clássico, skinny, ok? Olha só. Só pra vocês terem uma ideia aqui na etiqueta. Ó, ebla denim for men, ou seja, jeans para homem. New collection. Pessoal, coleção nova por condições especiais. Renato, como ela fica no corpo? Tá aqui, ó. Filma aqui. Olha o caimento da peça. Olha só. Ó como ela fica skinny na barra. Top demais, gente, ok? Sabe quanto? De 48 reais, pra você que é inscrito, tá? R$ 39,99. Tem mais. Tem mais modelos. Mas lembrando, o que eu estou mostrando aqui é a pequena cereja do bolo, tá? Eu vou deixar o WhatsApp. Tudo pra você entrar em contato. Vai abrir de forma automática o catálogo da Ebla jeans no seu celular, ok? Faça seu investimento que eu tenho certeza que vocês vão pirar. Final do ano tá chegando e quem chega cedo sai na frente da concorrência. Olha essa. Já é um estilo marmorizado skinny destroyed. Pega o destroyed dessa peça, gente. Aqui é a fabricação própria, pessoal. Detalhe, ó. As peças vêm perfumadas. É raro encontrar, ok? Fabricação de jeans com perfume. É só embalar, entregar pro seu cliente e lucrar mais de 100%. A preta. A preta. Preta vende o ano inteiro. Preta vende igual água no deserto. Olha só. E todas com etiqueta da marca, pessoal. Porque eles são o real fabricante mesmo, ok? Olha só. Olha os botões. Lembrando que a qualidade é diferenciada, tá, pessoal? A qualidade do jeans da Ebla é diferenciada, ok? É pra clientes exigentes que você sabe que você é o seu público, né? E pra você que quer conquistar seu cliente, chegou, ok? Vou mostrar pra vocês bermudas com condições especiais também. Só pra você que é inscrito. Agora eu apresento pra vocês a coleção premium da Ebla Jeans. Olha só. É um estilo jogador. Olha que peça linda, gente. Tem diversas cores, tá? Lavagens. Tô mostrando pra vocês a preta. Mostrei agora um pouco a marmorizada. Olha só. Olha o detalhe e a riqueza dessas peças, gente. Leva na sua cidade e você explode. Olha esse detalhe no joelho, né? Gente, um modelo mais top que o outro. Olha que coisa linda. Essa aqui também é do 36 ao 48? Do 36 ao 48. Pega. Pega a qualidade. Olha só. Peças modeladoras aonde você vai conseguir impressionar o cliente da sua loja. Olha só. Gente, é incrível, né? E detalhe. Eu fico surpreso porque os caras aqui tem uma variedade. Os caras aqui tem uma coleção top. Olha essa barra. Olha isso, gente. Realmente, né? Fala a verdade. Fora isso, tem muito mais, tá? Estou mostrando pra vocês aqui a pequena cereja do bolo. Olha só. Muito top, né? Realmente surpreende. Essa linha premium que eu acabei de apresentar pra você, com detalhe diferenciado, skinny, barra, desfiada, zíper. Aqui na loja tá saindo, ó. R$ 65,00 no atacado. Pra você que é seguidor inscrito, entrando em contato através do link que eu vou deixar aqui embaixo, vai sair por R$ 52,00 no atacado. Olha só. Apresento pra você a linha exclusiva de Jogger da Ebla. Gente, se liga. Eu nunca vi Jogger assim, desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Detalhe, etiqueta deles, fabricação própria. Olha esse modelo que lindo. Jogger Destroyed. Pega o elástico na barra. Olha o acabamento da peça. Etiqueta, ok? Olha os bolsos. Olha o acabamento. Dupla camada de costura, ó. Tanto aqui nos bolsos e aqui também na parte do pós, tá? Esse já é o modelo liso, tradicional, ok? Olha essa. Gente, não dá pra acreditar, né? Olha a qualidade dessa peça. Tem várias cores disponíveis, tá? Várias cores. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês as Jeans Jogger. Eu garanto, gente. Eu tô pegando aqui na peça. Não é igual as Joggers que vocês veem por aí. Olha isso. Destroyed Jeans. Olha só a qualidade dos caras. Atrás. Olha como é que ela fica atrás. O marmorizado também vem no bolso, tá? Toda trabalhada, dupla camada de costura no bolso, aqui na parte do costo. Olha a etiqueta. Gente, de verdade, os caras são muito top. Olha só. Tem vários modelos, tá, pessoal? No jeans. Vários modelos também. Várias lavagens, tá? Isso que me impressiona neles aqui. Eles têm uma variedade muito grande. Realmente é de surpreender. Vocês não encontram jogger desse jeito aqui no braço, tá? Isso eu garanto pra vocês. Não encontra. Realmente é de surpreender. E o bolso é fundo, pessoal. O bolso é fundo. Olha essa que linda, gente. É top demais, pessoal. Os caras são fortes demais aqui mesmo. Agora vem as camufladas. Vem, 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 vem. Não dá pra acreditar, gente. Olha só. Várias tonalidades de camuflado, tá? Tradicional. Tem um camuflado mais escuro. Camuflado mais claro. Olha só. Não tem nenhum lugar. Isso eu garanto. Só aqui mesmo na Ébola, tá? Renato, eles têm também na Cargo? Sim, tem na Cargo, tá? Olha esse modelo aqui lindo. Camuflado tradicional americano, hein? Ah, tem vários camuflados aqui, tá? O padrão brasileiro, o padrão legionário. Olha esse que lindo, gente. Ó, esse aqui já é um padrão fuzileiro, tá? Tem muita coisa bacana aqui. Olha só. E detalhe, a partir de 10 peças, tá saindo R$42,00 no atacado. Lembrando, pra quem vem do canal, porque aqui ela tá R$45,00. Isso mesmo. Olha só. Renato, as peças como é que vem? Vem desse jeito, pessoal. Tudo no esquema pra vocês, ó. Renato, tem jogger cargo? Sim, eles têm. Gente, tem na Lisa, outras cores também. Olha essa jeans que top. É cargo, pessoal. É cargo, tá? Peças diferenciadas aí pra você explodir de vender na sua loja. Sem contar que tem mais cores ainda que eu estou... Eu quero mostrar pra você, ok? Olha só. Pega essa aqui, top, gente. Olha só. Peças diferenciadas. Renato, qual o valor de investimento nas joggers cargo? R$52,00 no atacado a partir de 10 peças, é isso? Isso. Eu vou apresentar pra vocês as bermudas. E com desconto também. Olha o acabamento dessas bermudas. Vira lá atrás pra gente poder ver com detalhes. Olha só, gente. Olha que top. Todas as peças tagueadas, etiquetas. Renato, eu quero o branco. Ele tem. Você quer antecipar agora, fazer seus investimentos? Em novembro você vai ter ouro. Em dezembro você também vai ter ouro. Isso aqui vende, pessoal. Olha só. Muito top mesmo. Vários estilos, cortes, lavagens. Olha a uidinha de gato aqui, ó. Olha os bolsos. Olha o botão. Eu gosto de mostrar pra vocês de perto, pessoal. Porque é assim que vocês vão impressionar o cliente e vocês. Detalhe. Todas com bolso fundo. Renato, eu quero o Destroyed. Ele tem. Renato, eu quero o Destroyed com marmorizado. Tá aqui pra vocês. Olha só. Não dá pra acreditar, gente. É muito top. Realmente é um fornecedor top. Lembrando, bermudas do 36 ao 48, é isso? Bermudas do 36 ao 48. Olha o acabamento no Destroyed. Olha o acabamento nas costuras. E lembrando, até o 48 ele mantém o mesmo valor promocional que eu vou informar pra você, tá? Aqui na loja, pessoal, é outro. Pra você que é inscrito do canal, você vai fazer seu investimento mais barato. E o lucro, sem dúvida alguma, é mais de 100%. Gente, olha isso. Olha só. É uma peça mais top que a outra, gente. Olha só. Não dá pra acreditar. Não. Pega essa. Olha esse acabamento. 3D na peça. Olha só, gente. Olha o bolso. Olha o botão. Vira lá atrás pra gente ver. Quero ver atrás dela. Gente, olha só. Aqui é fabricação própria. Todas peças vêm assim, pessoal. Tá guiada, tá? E com etiqueta atrás. Ou seja, trazendo mais credibilidade na sua loja e para o seu cliente. Olha isso, gente. Olha só essa peça. Não dá pra acreditar, né, meu? É muito top mesmo. Outro modelo no branco também, ok? Outro modelo no branco. Pega essa. É gelo, né, pessoal? Isso aqui já é um gelo. Olha só. Olha a etiqueta. É Ebla Jeans, pessoal. Olha só. Tudo que eu estou apresentando pra vocês aqui da Ebla, não é cópia, tá? É fabricação própria. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui na loja, sabe quanto ela vai sair? Aqui na loja, tá saindo R$38,00. Luiz Sam, pra os inscritos do canal, vocês vão fazer quanto essas bermudas? Só pra você, quem vem do canal, a gente vai tá fazendo R$33,00, pessoal. R$33,00. E todos os preços que a gente apresentou, é só pra quem vem do canal, não é isso? Só pra quem vem do canal. Chegou o grande momento do vídeo pra você que é inscrito do canal Vivendo de Moda. Mínimo pra envio, ok? Aqui ele normalmente envia acima de 20 peças. Ele quebrou no meio pra fazer 10 peças, pessoal. No primeiro, no segundo, no terceiro pedido, não importa. Então, não perca essa oportunidade, ok? A hora é agora. Olha só. Peças diferenciadas. Novidade pra você levar na sua loja física, online. É pra explodir de vender. Jeans vende um ano inteiro. E lembrando, na loja vende varejo. Porém, os preços são diferenciados, beleza? Já deixa um like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo, ajude mais pessoas. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.